Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver uma questão de perícia contábil. Essa questão caiu no segundo exame de suficiência de 2016, prova de bacharel. Então, vamos resolver essa questão aí juntos. Questão 48. Em uma decisão de liquidação de sentença no valor de R$ 85 mil, o juiz determinou que o perito contador calculasse o valor devido com incidência de juros moratórios, calculados com juros simples. Nos seguintes períodos e parâmetros. Período de 1 do 2 de 2001 a 31 do 3 de 2002, os juros foram de 0,5% ao mês. De 1 do 4 de 2002 a 31 do 12 de 2002, os juros foram de 1% ao mês. Considerando-se o mês comercial de 30 dias, na situação apresentada, o valor total devido a crescido dos juros moratórios será de Letra A, fala 86.275 B, 98.600 C, 99.635,50 E D, 99.662,50 E aí pessoal, pausa o vídeo, tenta responder na sua casa aí. Daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve a lei juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Tá fácil? Tá difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é extrair o valor da sentença de 85 mil. Vamos colocar aqui do lado direito para poder ficar mais fácil. A gente sabe que o valor da sentença foi de 85 mil reais. Tranquilo. Agora a gente vai ver o seguinte, o período de 1 de 2 de 2001 a 31 de 3 de 2002 dá 14 meses. Então, 14 meses, a gente vai usar o período de 14 meses e vamos usar a taxa de juros de 0,5% ao mês. Então, você vai fazer o seguinte cálculo. Para calcular o primeiro período, você vai fazer assim, 85 mil vezes 0,5%, vai dar 425. Agora 425 vezes 14 meses. Vezes, vamos colocar ali 425 vezes 14 meses. 425 vezes 14 meses. Você vai chegar nesse valor aqui de 5.950 reais, que foi o valor que eu coloquei aqui. Repare que eu fiz exatamente isso. Peguei ali o valor do montante de 85 mil, da sentença judicial, vezes 0,5% ao mês, que é a taxa de juros que o exercício nos fornece, e vezes 14 meses, que é o período aqui de 1 de 2 de 2001 a 31 de 3 de 2002. Tranquilo, beleza. Deu ali 5.950. Vou marcar aqui em negrito, porque a gente vai precisar dessa informação mais na frente. Agora a gente vai ter que calcular o valor dos juros do segundo período, de 1 de 4 de 2002 a 31 de 12 de 2002. Esse período aqui vai dar 9 meses, então eu anotei aqui do lado 9 meses, só que agora a taxa de juros é 1% ao mês. Então você vai fazer o seguinte na sua calculadora. Você vai lá na sua calculadora e vai fazer o seguinte cálculo. 85 mil vezes 1% vezes 1% deu 850. Beleza. Agora 850 vezes 9 meses. 850 vezes 9 meses. Deu 7.650. Repare que então eu coloquei aqui 7.650. Tranquilo ali, né? Beleza. Agora o exercício nos pergunta o seguinte. Vou te marcar em negrito aqui para ficar melhor, né? O exercício nos pergunta o seguinte. Considerando se o mês comercial de 30 dias na situação apresentada, o valor total devido a acrescido dos juros moratórios será D. Bom, o valor acrescido dos juros será o seguinte. Você vai pegar R$ 85 mil, que é o valor da sentença, mais R$ 5.950 dos juros ali do primeiro período e mais R$ 7.650 dos juros do segundo período. E vai dar aí a resposta de R$ 98.600. Portanto, aí gabarita letra B de bola. Beleza. Tranquilo aí. Favorável. Não é uma questão fácil de perícia. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem clara a explicação. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidade.tv ao botmail.com. Eu vou ter o maior prazer em responder. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Dê um joinha, é muito importante. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais. E, se possível também, inscreva-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com novos vídeos como esse, para você poder treinar, estudar e aprimorar o seu conhecimento. Valeu, galera. Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não sou ninguém. E continue aí procurando sabedoria como se procura a prata. E busque aí como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Afinal, tudo vem de Deus, inclusive o conhecimento. Valeu. Fui.